Olá pessoal, quem me acompanhava aí pela TV Gazeta, vamos relembrar? Eu fui repórter e apresentadora dos telejornais, viajei o estado com o Jornal do Campo, foram 12 anos à frente do Gazeta Comunidade, ao vivo todo sábado. Ah, e teve o Leve à Vida, né? Aquele programa gostoso em que a gente incentivava uma vida saudável. Eu quero muito saber, eu já te entrevistei nas ruas ou no estúdio. Você já teve algum contato pessoal comigo? Ou mesmo que seja só pela TV, eu já tive alguma influência na sua vida? Você já se inspirou em mim, já te ajudei de alguma maneira? Eu quero muito conversar com você, topa? Basta você clicar nesse link e responder umas perguntas rapidinho, tá bom? Afinal de contas, nosso relacionamento é antigo, né? Foram 25 anos na TV e eu tenho um carinho enorme pelas pessoas que fazem parte da minha história. Mande notícias, vamos conversar? Clique no link aí agora, tá bom? Beijo, tchau, tchau!